E aí, galerinha, seja bem-vindo ao Superior Tribunal de Justiça. Eu sou a Samanta e vou contar para vocês um pouquinho do funcionamento desta casa. O STJ é parte integrante do Judiciário, um dos três poderes da República. Você já ouviu falar nesses poderes? Não? Então, vem comigo! Estou aqui, na Praça dos Três Poderes, bem pertinho do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Esses prédios representam os três poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo faz ou modifica as leis. O Executivo desenvolve políticas públicas, colocando em prática as leis criadas. Já o Judiciário é responsável por julgar crimes, resolver conflitos e garantir que as leis sejam cumpridas. Cada um desses poderes funciona de maneira independente e harmônica. Ou seja, nenhum deles é mais importante ou poderoso que o outro. Juntos, os três poderes da República formam o Estado Brasileiro, responsável pela administração do nosso país. O STJ e o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, fazem parte do Poder Judiciário. E são cortes que avaliam se a aplicação das leis está sendo realizada de maneira correta. Aqui no STF é julgado se o que está escrito na Constituição está sendo aplicado de forma correta. Já a fiscalização do cumprimento de todas as outras normas que não estão dentro da Constituição é a atribuição do STJ. Vamos conhecer melhor essa história? O Superior Tribunal de Justiça é o guardião dos direitos dos brasileiros e foi criado junto com a Constituição Federal em 1988. Quando eu falei do Poder Judiciário, citei até aqui só o STF e o STJ, que são responsáveis por dar a última palavra. Ou seja, dizer o que é o certo e o que é errado quando o assunto é a Constituição, no caso do STF, e no caso do STJ, as demais leis federais. Mas eu preciso destacar aqui que também temos as justiças especializadas, que vão tratar de direito trabalhista, direito eleitoral e direito militar. Casos envolvendo esses ramos do direito não são julgados pelo STJ. Eles serão analisados respectivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Agora sim, podemos voltar ao STJ. Olha, o que vocês precisam saber de mais importante é que as decisões que saem daqui devem ser seguidas pelos juízes e pelos tribunais de todo o país. E se, por exemplo, um tribunal de um Estado decide de uma forma e um tribunal de outro Estado tem um entendimento diferente, é o STJ que vai decidir qual deve ser a solução a ser aplicada pelas duas Cortes de Justiça. Mas talvez você esteja se perguntando. Se o STJ não julga nada trabalhista, nada eleitoral e nada militar, o que ele julga? Nossa, você não tem ideia da quantidade de assunto que os ministros que trabalham aqui precisam apreciar. É questão envolvendo herança, plano de saúde, separação de casais, guarda de filhos, crimes, casos envolvendo pagamento de impostos. Olha, eu já vi julgamento até sobre conflito envolvendo terra indígena. Acredita? E é por isso que é tão importante conhecer de perto o Tribunal da Cidadania. Afinal, muitos desses assuntos estão diretamente ligados ao nosso dia a dia e afetam a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Para dar conta de tanta demanda, o STJ conta com trabalho de 33 ministros. Agora, você imagina um só ministro dominar tantos assuntos diferentes? Praticamente impossível, né? Por isso que o Tribunal divide os ministros em grupos, que chamamos de colegiados. Eu vou explicar para vocês como que funciona essa divisão. Este é o Tribunal Pleno do STJ. Grande, né? Aqui, os 33 ministros liderados pela presidência da Corte se reúnem para discutir questões administrativas, como alterações no regimento interno, eleições de presidentes e vice-presidentes e candidatos e candidatas a ministros do Tribunal. Agora, estamos aqui na Corte Especial. Nesta sala, apenas os 15 ministros mais antigos do Tribunal participam dos julgamentos. A Corte Especial é o principal órgão julgador do STJ. É na Corte Especial, por exemplo, que acontecem julgamentos de processos contra governadores, desembargadores, procuradores da República. A gente vai agora conhecer a sala de uma sessão do STJ. O STJ possui três sessões, cada uma com 10 ministros e cada sessão trata de um assunto diferente. A primeira sessão, que é essa que estou agora, julga casos envolvendo direito público, que são questões como cobrança de impostos, meio ambiente. Já a segunda sessão é focada no direito privado. E ali você pode acompanhar julgamentos envolvendo, por exemplo, direito do consumidor, direito de família. A terceira sessão, ela aprecia os processos criminais. E para dar mais agilidade aos julgamentos, em alguns dias do mês, essas sessões se dividem em duas turmas, cada uma com cinco ministros. A primeira sessão é formada pela primeira e segunda turma. A segunda sessão, pela terceira e quarta. E a terceira sessão, pela quinta e sexta turma. E como se não bastasse tudo isso, o Tribunal da Cidadania ainda abre as portas para a comunidade. São vários seminários, exposições, projetos sociais e educativos. Adorei a história do Superior Tribunal de Justiça. Ele é o nosso Tribunal da Cidadania. Pois é, galerinha, o STJ é tudo isso e muito mais.